Olá meninas, tudo bem? Olha o que eu tenho aqui em minhas mãos. Vocês sabem o que é isso aqui, né? É um laço boutique, tá? Eu só fiz isso aqui só pra mostrar pra vocês o vídeo de hoje, tá? Eu espero que com este vídeo eu consiga, pelo menos, ajudar algumas meninas que não conseguem fazer laço boutique nem por reza braba, entendeu? Não adianta, tá? Já botei o nome de muita gente em oração e não surtiu resultado. Então, esse vídeo aqui, eu acho que vocês... Você aí, amiga, que é ruim, ruim mesmo. Mas aí vai que ela cuida ruim. Então, eu acho que vocês vão conseguir pegar, mais ou menos, uma forma diferente de estar fazendo, ok? Porque é um laço boutique. Você olha, você fala que é um laço boutique. Sendo que eu digo uma forma diferente. Sei que existem várias. Da forma que eu vou fazer, eu nunca tinha visto, tá? Porque eu estava fazendo um laço aqui, é porque eu estava fazendo um laço do gatinho, aí me veio na cabeça. O laço do gatinho foi um laço que eu botei no meu Instagram, aí me veio na cabeça. Eu falei, porra, dá pra fazer um laço boutique nesse estilo. Bom, então, resolvi, então, estar aqui mostrando pra vocês, tá bom? Eu espero que vocês consigam, conseguindo, por gentileza, deixe o teu comentário que conseguiu, tá bom? Então, pra eu pegar e ficar animada. Vamos estar trabalhando com uma fita vermelha número 9. Tem que prestar atenção, tá? Vou trabalhar com dois pedaços, que eu ia fazer assim, dois pedaços de 33 centímetros na fita número 9, tá? Primeira coisa que você vai fazer... É dobrar a fita ao meio, não apertando. Olha, paciência é tudo, em primeiro lugar, tá? Errou, volta, tá? Tenha sempre um alfinete bom em suas mãos, tá bom? Porque também faz a diferença, não deixa a fita furada. Já queimei as pontinhas, lembra, tem que queimar as pontas, tá bom? E espero ajudar vocês aí com esse laço. Pra você, amiga, se você já sabe, ok, parabéns, tá? Mas tem muitas meninas que estão começando agora e não sabem, tem outras também que já estão no ramo há muito tempo e também não conseguem. Então, já deixa o seu like aí, vai ficar legal, tá? E se inscreve no canal também, vai ficar legal. Então, vamos lá, marquei o meio... Ah, esse meu alfinete tá torto. Marquei o meio, tá? Eu vou cruzar essas duas partes aqui. Eu poderia tá colando, gente, mas eu sei que se eu colar, vai ficar duro na hora da costura, tá? Ah, outra coisa, presta muita atenção, né? Aqui, ó, vou fazer direitinho. Presta muita atenção pra não esquecer o alfinete, porque a gente vai usar bastante alfinete. Pra não esquecer o alfinete dentro da fita, tá? Então, aqui, ó. Já tem uma parte. E, ó, alfinete pra cima, a dobra pra baixo, certo? E é assim que a gente vai fazer, ó. Dá esse cruzamento aqui certinho. Ai, gente, eu quero ajudar. Entendeu? A vocês aí, tá? De repente, vocês conseguindo fazer esse, vocês conseguem com mais facilidade pegar outras formas de tá fazendo o laço boutique. A Janaína no laço boutique. Meu Deus do céu, esse laço não me deixa em paz. Bom, então, vamos ter dois pedaços, ok? Sim, Jana, vamos ter duas partes. Vamos lá, esquece essa. Eu venho com essa parte aqui, tá? Vou pegar, vou botar, ó, tá vendo? É, olha, muito importante o alfinete, tá? Vou pegar esse alfinete, vou botar bem rente aqui, ó. Tá vendo? Bem rentezinho. Aqui, ó. Ele vai ficar assim, tá? Ok, Janaína, tá assim. Aí, eu venho aqui, ó. Por isso que eu falo, vamos trabalhar com bastante alfinete. Vou prender. Que esse aqui, gente, se vocês quiserem trabalhar com cola, também pode colar. Não tem problema, não. Faço isso, apesar que eu acho que esse primeiro aqui dá pra colar, hein? É porque é o segundo que eu tô fazendo. Aqui, ó. Ele vai ficar assim, tá? Desse jeitinho mesmo, ó. A traseira e a frente. Essa é a frente do nosso laço boutique. Aí, agora, vamos pegar esta segunda parte, tá? Ó, o alfinete pra cima. Eu venho aqui... Boto ele. Tá vendo esse bico aqui, ó? Eu boto o bico. Ó, vejo aqui, ó, se tá certinho aqui dentro. Tá tudo ok. Se tiver tudo ok, o que que você vai fazer? Você vai pegar aquele alfinete que você botou lá embaixo, certo? Você vai tirar, vai pegar o de cima e vai fazer esse processo aqui. Pronto. Segurei, tá? E lembrando que nós temos um alfinete também aqui embaixo, tá bom? Ok, Janaína. Vamos lá. Eu vou pegar este alfinete também, vou tirar o de baixo e vou colocar aqui em cima. Lembre-se, não esqueçam de tirar o alfinete. Pronto. Nós temos isso aqui, certo? Agora, eu vou virar a peça. Aqui, ó. Tá cheio de alfinete, amiga. Vou virar a peça. Me baseando no alfinete. Aqui, ó. Eu vou jogar essa pecinha pra cá, pra trás. Ó, tá vendo? Ó, eu tenho essa entradinha aqui. O alfinete vai ficar aqui também. Tá? Eu vou virar. Esse aqui eu vou tirar depois. Ó, fazendo isso, deixando ele bem, tem que deixar ele bem retinho. Tá? Ele vai ficar reto. Você vai virar com todo cuidado, pra não sair do lugar o alfinete, é óbvio. Aí, você vai tirar ele aqui de novo. Eita! Ó, vai encaixar aqui, pegando a parte, aqui, ó, de trás, certo? Aí, eu já posso tirar esse alfinete. Ó, esse aqui, ó, tá vendo? Só tá prendendo na frente. Então, eu vou pegar ele aqui. E vou prender também a outra parte. Ó, tá vendo? Tá preso, ok? Pronto, tirei. Ele vai ficar assim, ok? É, nós tem... Ok. Para com isso. E nós temos, é, esses bicos aqui. É onde vai entrar a nossa costura. Tá? Se quiser trabalhar colando, você pode colar também, mas... Eu acho mais fácil trabalhar com alfinete. Então, vamos lá? Aqui, ó. Pegando, nunca pegue na pontinha. Sempre deixe um espaço, tá? Vamos seguir esses bicos, né? Não é marcação. Vamos lá. Um, dois, três, quatro. Espera aí. Quatro. Quatro. Cinco. E seis. Seguir os bicos. Tô fazendo com paciência, com calma, com tranquilidade, porque as crianças estão na escola, tá? Bom, é o que eu falei, eu não vi ninguém fazendo ainda, tá? Até porque não tô nem com tempo de ficar vendo vídeos dos outros, mas enfim. Ó, me sobra essa parte. Eu venho aqui, corto. E taco de fogo pra não desfiar. O ruim do vermelho é que deixa a passa preta, né? Ok, feito isso. Agora eu vou pegar. Abrir esta parte de dentro, ó. Aqui também nós temos esse excesso, né, de... Como é que fala? Excesso de fita. E vou cortar também. E vou cortar também. Cuidado, Janana, pra não cortar o restante das fitas. Espera aí. Pronto. E vou dar aquela selada também. Cuidado pra não pegar na linha, tá? Porque senão, na hora de puxar, pode arrebentar. Vou arrebentar. Pronto. Aqui está essa parte aqui, a parte da frente. E essa parte é a parte de trás. Tem muita gente que tenta fazer o laço e o botique e acaba fazendo o laço desse lado, o botique desse lado aqui. Mas não é, né? Na verdade é desse. Ok. Agora vamos lá. Com todo amor e carinho, ó. Eu vou puxando na paz, tá? Enquanto você vai puxando, você vai orando, filha. Vai orando. Eu pego o meu laço, né, com carinho. Ó, dou uma, duas, três, quatro. Não aperto muito. Vem aqui atrás. Volto com a minha linha, com a agulha, tá? Eu deixo sempre, é, um pouco frouxo. Também não frouxo demais, né, que nem teu marido. Não é verdade? Pronto. Mas eu não vou precisar mais usar a minha agulha. Aí tu vai falar, nossa, que laço feio. Sim, tá horrível. Aí você vai pegar isso aqui, ó. E você vai puxar. Ó, tem gente que faz isso aqui. Não é pra abrir. É pra puxar pra trás com os dedos fechados, tá? Aqui, ó. Assim. Fazendo isso, aí você vai afofar ele. Vai dar uma afofada. Certo? Você vai segurar aqui, ó. No meio. E vai começar a arrumar ele. Apesar de que a gente vai bagunçar ele de novo, que não tem problema. Achei que tá torto. Jogo a linha mais pra cá. Aqui. Tô achando que tá torto, ó. Tá vendo? Olha, olha como maravilha. Você consegue jogar a linha pro lado. Tá, me lembrar até a música do Naldo. Se joga, se joga, joga. Calma aí. Vamos lá. Deixa eu fazer de novo, porque eu já me perdi. Faz isso. Pum, pum. Segura no meio. Começa a arrumar aqui, né? A gente vai bagunçar de novo, não tem problema. Mas, daqui você já consegue dar uma analisada que ficou um laço botique. Certo? Correto. Gente, eu espero do fundo do meu coração poder tá ajudando a vocês, entendeu? A tá fazendo esse laço botique. Você que é ruim mesmo. Porque tem gente que não consegue nem a pau. Vem aqui atrás, ó. Abro um pouquinho. Aqui atrás, ó. Deixo, assim, um pouquinho aberto. Vou até botar um bico de pato pra comemorar. Ó, cola quente. Não sei se eu boto um nó. Não sei se eu boto a fita número 3. Vamos ver. Seguro, tá? Muita gente fala, ai, meu bico de pato não agarra. Não agarra por quê? Você bota a cola quente no bico de pato e solta o bico de pato. Não, gente. Tem que segurar pra tá segurando na peça. Outra coisa, se você quiser também forrar, você pode forrar. Nossa, eu tô falando pra caramba. Eu acho que eu vou botar uma fita número 3 no meio. Tô com preguiça de fazer um nó. Tô mesmo. Deixa eu achar minha fita aqui. Pera aí. Pronto. Achei minha fita número 3. Essa daqui que eu gosto muito de trabalhar com essa fitinha aqui, número 3. Vou virar meu laço aqui, ó. Ele está assim, certo? Vem com a fita número 3, ou você pode botar número 2. Você pode botar o que você quiser em cima do laço. Tá? Se quiser também trabalhar com ele duplo, também você pode estar trabalhando. Aqui, ó. Vem aqui. Abra o meu bico de pato, seguro um pouquinho. Ó. Agora é questão de estar pegando e arrumando a peça. Assim, se você puder evitar de amassar muito o laço, eu agradeço, tá? É muita oração, gente, pra vocês. Ó, duas voltinhas que eu tô dando aqui. Vou fechar, finalizar. Abre sempre o bico de pato. Ó. E corto. Gente, de todos os laços botiques que eu fiz, eu sempre vou falar isso. Eu acho que esse aqui é o mais fácil. Tá horrível? Sim. Ele tá feio. Tá xexelento. Tá capengo. A gente vem aqui, ó. O outro eu não botei não, tá? Não botei spray de cabelo, não. Não utilizei spray de cabelo, tá? Ele tá aqui, ó, bonitinho, armado. Agora sim, vamos arrumar de novo. Toda vez que for fazer um laço botique, gente, vocês vão ter que arrumar ele do começo ao final, tá? Então, aqui. Vamos lá. Gente, tem hora que dá um silêncio. É uma paz. Gente, olha isso aqui. A facilidade desse laço aqui, gente. Que maravilha. Eu fiquei encantada. Meus amores, eu espero ter colaborado com vocês aí que tá atrás da telinha, ó. Vocês aí que tão atrás da telinha, que tão me seguindo. Entendeu? Que já me seguem a tempo e nunca conseguem fazer. Que tão começando agora. Espero que esse laço aqui tenha ajudado a vocês, tá? Essa forma de fazer. Não sei nem o nome. Eu não sei. Eu vou ver o nome pra eu dar. O laço botique eu sei que é, mas eu tenho que botar um nome específico, tá? Olha que coisa gostosa, gente. Só com uma fita só, tá? Olha isso. Gastando dois pedaços de 33 centímetros. Você pode fazer com 34 também, se quiser maior. Se quiser menor, pode fazer com 32 de cada lado, tá? E eu achei super maravilhoso. Não foi porque eu fiz, não, gente. Mas olha só. Ficou maravilhoso. É um laço botique, tá? Espero ter ajudado de coração mesmo, porque eu fico trabalhando a mente aqui em casa. Eu tenho muita coisa pra fazer, mas de vez em quando eu tenho que botar a minha mente pra trabalhar. Tá bom? Então, um grande beijo. Fico com Deus. Me sigam no meu Instagram. Vou deixar aqui na descrição do meu vídeo, tá? O meu Instagram, pra vocês estarem lá me seguindo também, entendeu? E curtindo umas coisinhas que eu boto também, tá? Um grande beijo. Fico com Deus. Uma sexta-feira abençoada pra vocês. Gente, se conseguir fazer desse jeito, por favor, deixe nos comentários. Tá bom? Um beijo. Fui.